Hoje vou ficar em casa Vem ter comigo, estou no meu porto de abrigo E não vou sair agora Ontem bebemos demais E jurei que nunca mais Tu me verias assim Ontem bebemos demais E jurei que nunca mais Tu me verias assim Disse o que não queria Fiz o que não devia Arrependi-me no fim Disse o que não queria Fiz o que não devia Arrependi-me no fim Apanhei o táxi errado Onde passava um fado De ciúme e maldição Apanhei o táxi errado Onde passava um fado De ciúme e maldição Saí do carro A correr e deixei Ficar sem querer No banco O meu coração Saí do carro A correr e deixei Ficar sem querer No banco O meu coração Tu que andas tanto por aí Se encontrares o que perdi Guarda-o em qualquer lugar Tu que andas tanto por aí Se encontrares o que perdi Guarda-o em qualquer lugar Não sei o que vou fazer Mas se não vieres trazer Também não vou buscar Eu não sei o que vou fazer Mas se não vieres trazer Também não vou buscar Muito obrigado Muito obrigado